Começou. Oiê, eu sou a Júlia. Oiê, eu sou a Mozana. E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui experimentando docinhos asiáticos da Shopping. Resolvemos comprar uma caixinha de guloseimas ali que vende na Shopping. Tudo bem que foi uma propaganda enganosa porque a gente achou que havia uma caixa de sapato veio esta caixinha aqui, tamanho da minha cara. A gente ainda não abriu o que a gente vai vender junto com vocês. A gente não sabe o que veio, a gente não sabe a quantidade, a gente vai abrir agora. Mas já adiantou na gente comprando a Shopping, como eu falei, custou R$29,90. E assim, só por diversão mesmo, só pra gente provar, pra ver se é tudo gostoso, se vai ter uns bons ou uns ruins, mas enfim, a gente vai dando as nossas considerações aqui pra vocês. É, eu não conheço nada de comidinha asiática. Nem eu. Não sei, eu vou experimentar. Eu não como nem sushi, imagina doce. Fui cancelada neste momento, só porque você fala que eu não como sushi, com certeza. Tá fechadinho real, tá? Não abrimos. Vocês vão ver aqui, ó. Tá bem cheio, tá vendo? É, mas a gente já não tem noção do que vem, é real. A gente fala que é docinho sortido, entendeu? Ah, pega um e o que a gente vai. É. Ah, veio tudo junto. Ah, é. Falei. Gente, não sei. Nossa, foi muita coisa, muita coisinha, gente. Eu vou colocar aí na tela agora, pra vocês verem. Tudo que veio aqui, a gente vai experimentar e vai falando pra vocês. Bom, eu acho que a coisa mais difícil aqui vai ser traduzir, né? Porque... Não, não tem como ter ideia do que é, sabe? Vamos começar esse aqui, sortido. Tem um tomate desenhado. Não, morango. Não é esse também é um tomate? É, pode ser um tomate mesmo. Vai, 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 vai. Não sei se é bala, não sei se é chiclete. Exatamente, matando. Na sorte, gente. Pera. Eu sei que você solta tudo aqui, né? Não é fácil de ganhar, não. Não, corta, corta. Não sabe a bala lá. Ah, uma sininha. Tá super mal. É um chiclete. Tô dividindo. Ai, tem um rocheiozinho. É, é um rocheio do saborzinho. Dividindo aqui pra gente provar, pequenininha. Vamos ver. Parece uma gelatinha. Hum, é uma bala, minha. Fica só, viu? Acho que eu tiver bala. É. De morango não é tomate. Pô, é tomate. Morango, morango. Parece aquela bala de iogurte de morango. Exatamente. Gostadinho. Gostadinho. Agora esse aqui é limão. Parece manteiga de pomba. É, sou bala de azeitona. Palhaçada, né? Aí, eu aprendi. Isso aqui já parece uma balinha mais dura. É. Nossa, essa é dura. Então, só você come. É, você não tem uma data dividida. Nossa, não é azeitona não, né? Pelo amor de Deus. Tem como balaço. É bem estranho. Nossa, ainda bem que não dividimos. O que é isso? Não sei. Deixa eu ver o cheiro. Limão, né? Não dá pra saber. É um gosto forte. Deve ser azeitona. Ou alguma fruta que pareça... Será mesmo? No fundo, assim, dá um gostinho de azeite. Eu tô... Ou seja, é reprovado. É, ela tá com a cara boa, não. Parece um docinho trançado. Parece que ele tá trançado por dentro. De uma cor duvidosa. Totalmente indefinida. Não tem desenho de fruta, de nada. De novo, abre a chave, ó. Parece... Uma erva. Parece que é uma outra de erva. E aí, já tem ela. A cor não é nada bonita. Nossa, é um descotinho. Ah, ele deu um croque de... Crocância, assim, um descotinho parece. Não é doce. Bem esparelhento. Hum, deixa eu te achar. Não é doce. É um descotinho. É, puxou pro salgado. Puxou pro salgado. Eu acho que não é certinho o sabor, assim. O que é isso? Não sei. Mas é um descotinho. Com certeza. Mas não é gostoso. Ah, não é gostoso. Dá pra um outro gostoso. Ah, não. Próximo. Escolha. Ah, eu quero um salgado agora. Biscoito, sei lá. Esse aqui. Muito biscoitinho. É salgado, será? Não sei. Tem uma torre desenhada. Parece... Tá parecendo... Aqui é picolé, paleta mexicana. Só picolé, sem calma. Parece. Tian, tian e azul. Ah, tá. É isso aí. Nossa, parece chips. Parece... É, chips duro. Parece um waffle, mas meio morfeito. Sei lá. A textura parece um chips. Um waffle. Um waffle. É. Tipo o que desse Mirabel que eu estou comendo, por exemplo. Sem o recheio, entendeu? Biscoitinho do Mirabel. Ok. Dá pra comer. Uhum. Se tivesse um Nutella que eu vou... Não. Realmente. Isso aqui com Nutella... Rola, tá? Aí dá. Tem um desenho aqui... No Yakuti. Parece... Sabe que é sabor Yakuti? Não, você mesmo. Não, eu tenho aqui, né? Cuidado. Cuidado por quê? Eu tô com uma meta, né? Por quê? Ai, gente. Tem um brinquinho. Imaginado mesmo. Tem nada. Consistência de bala... Bala macia. Gente, com aquela bala de maçã. É. Bala de maçã verde, morango. Bala chita. A consistência é essa. Então, ela não dá o sabor. Não, chega gostoso. Chega docinho. Ela é mais resistente que as outras. Que bem, gostoso. Ainda não soltou sabor, gente. Gosto de nada. Mais uma vez. Deve ser... Sabe o que tá aparecendo? Alguma verdura... Sério. Tá aparecendo... Alho e poró. Eu tô em pensamento. Pelo a seguinte, tá aparecendo... Ai, gente, sério. Dentro tem uma... Parece gelene, mas não é bom. É, é massa, tá, gente? Brancinho. Ruim. É ruim. Eu tô esperando você falar. Pra não falar que eu que tô diferenciando. É porque tem uma casquinha em volta, né? Aquela casquinha branca. Ela vai segurando o sabor. Aí quando você chega no sabor... Muito ruim. Goiaba branca. Nossa, eu esqueci de mostrar. Goiaba branca? É, por dentro ela é branca. Não é vermelha. Ah, essa é daquela dura. Só você vai comer agora. Porque a outra fui eu. Não, mas eu até cuspi. Cara, dentro tem de uma lacinha em você. Com a mão. Aí, pega. É. Não, é ruim. É goiaba. É goiaba. Mas essa que é uma goiaba branca. É goiaba. Mas a goiaba branca. Realmente. Goiaba branca. Não, mas essa tá com sabor real mesmo. É. Sabor real de goiaba branca. Não gostei. Vamos voltar para as salgadas, então. Temos esse biscoitinho super fofinho. Pacote rosinha com dourado. Alguma coisa de panqueca. Sim. É, uma panquequinha. Faz panquequinha fina. Já escrito. Então é tipo uma torradinha para você passar. É. Na Nutella. Na portada. Na Nutella. Brasileira. É isso aí, né? Você tem que sacar uma Nutella. Brasileiro põe Nutella em tudo, né? Pera. Pô, pô, pô. Olha, são vários. Ah, fofinho. É bem fininho, velho. São vários cuidados ou são separadinhos? Não, separadinhos. Nossa, bem fininho, velho. É super fininho, tá vendo? Quebra é super fácil. Vou pegar só um aqui. Olha, é fininho. É tipo, para passar torradinho mesmo. Só que muito frio. Tem um cheirinho doce. Ah, é salgado. Parece Rofos. Que delícia. Gente, é apenas que comprou mais. Então, Rô, isso aqui. Eu sei que eu tô bem curiosa. Que tem uns desenhos, mas assim, você não consegue entender que desenho que é. Parece pé de moleque quando você olha assim. Não é. Você olha de longe, parece amendoim, mas não é. Tá muito, muito levinho. Muito levinho. Nossa. Realmente, muito levinho. Parece amendoim, mas não é amendoim. Ou, às vezes, é amendoim. É, porque tem aquele amendoim japonês, você ouviu? Ó. Ah, sabe o que parece? Alpiche. É. É um negócio tipo alpiche mesmo. Tem um nome. Um negócio verde que você vai ensorver. Pistache. Não, pistache é verde. Não parece pistache. É, pistache de outra cor. Só que... Olha. Pistache que não é verde. Mas eu gosto de pistache. É, é um cereal. Com certeza. É, é um cereal. É um cerealzinho. Um cheiro forte. Não é muito. Tá bom? Dá pra comer. Parece amendoim com... Açucarado, açúcar queimado. Isso mesmo. É, alguma coisa que você colocou naquela calda de açúcar. Isso. Caramel. Você misturou. Algum cereal passado no caramelo. Gostoso. Gostoso. Vamos nesse aqui também. Total indefinido. Total. Parece gostoso, né? Rosinha bonitinha. O último bonitinho era muito gostoso. É, ele era rosinha também. Isso. Acho que agora é dura. E... É, acho que é daquela... Deixa eu pegar os pedaços. Droga, fica aqui. Não sei, eu tô dando sorte. O caso ruim. Não parece que eu sei. Você gostou? Não gostei. Mas o quê? É um doce estranho. Conhece esse sabor? Não, gostoso. Ainda bem, ficou pra ser. Gostoso? Não sei falar o que é, não. Vou usar um buscadinho para cortar o sabor. Não sei falar o que é, mas é gostoso. Tô tentando, assim, saber o que é. Dois mil anos depois. Gente, eu já comi isso. Vamos para esse biscoitinho aqui. Super indefinido também. Não fala... Tem uma criocinha. Feliz. É. E... É. Biscoitinho. Por que é que eu sou assim, gente? Cheiro de alguma coisa. Conhecido. É... Parece... Aquele... Super leve, igual o... Aquele biscoitinho de arroz. Olha, ele é salgado e doce ao mesmo tempo. Ó. Parece que do lado de fora... É docinho. É mesmo. Mas o meio dele é salgado. Lembra um pouquinho o gosto da pipoca doce. É, lembra pipoca. É crocantinho. Lembra pipoca. Realmente, sabor pôntico. E por último, mas não menos importante, mais curioso... Cara, a gente precisa saber... Tá. Seu vira no leite... O que é o meu amigo? Ou vira na água quente... Seis horas e meia depois... Então, o que a gente resolveu fazer? Não sabemos se põe no leite, se põe na água. Então, o que a gente fez? Temos água quente... E leite quente. E leite quente. E vamos fazer a mágica aqui, do jeito que... Que der, entendeu? É, um pozinho, realmente. Vou pegar mais ou menos meio. Chegando gostoso. Muito doce, não. Não, muito doce. Extremamente doce. Vou colocar aqui um pouquinho na água. É, parece mesmo um taputinho. Aí você põe no leite e mistura ali. A consistência na água eu coloquei. É. Eu coloquei. É, no leite também. Eu acho que você tem menos... Menos líquido. Cheiro de... É... Melão. É, mas é melão. Ah, é, parece que é de melão. É de melão, por exemplo. É de melão, por exemplo. Julia achou a palavra melão. Exatamente isso, melão. Ó. Então, chai de melão. Aí você põe com água. Agua quente. Gostosinho, melão, gente. É chá de melão. É chá de melão. Acho que a diferença é pra você. No leite vai ficar mais cremoso, entendeu? É. É, eu acho que no anato... Eu não sei. Não precisa nem de adorçar. Acho que no leite vai ficar melhor. Tá tão docinho. Tão tremboiando. Eu já misturei esse negócio que não vai. Ah, não, é nata, é nata, é nata, gente. É nata no leite. Esquece. Nossa, mil vezes melhor. Ah, então deve ser no leite, tá? Ou a gente fosse no leite, não sei. É no leite, gente. Descobrimos aqui. Ou escolhemos que é desse jeito. Eu quero que é no leite. Decidimos que é no leite. Vai dar melhor o nosso paladar, vai. Vamos pelo leite. Leite com sabor de melão. Ai, tá provado. Biscoitinho? Com biscoitinho de roupas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi realmente, assim, no escuro que a gente provou aqui a primeira vez. Mas foi legal. Deu, a gente sobreviveu. Teve uns gostosinhos, outros que não deram. Mas foi a experiência bem legal. Se você quer testar aí na sua casa também, eu vou deixar aqui no card de informações desse vídeo o link direto pra você comprar na mesma loja, essa mesma caixa que a gente comprou. Não sei se vai vir as mesmas coisas. Talvez eles sorteiam na hora. Mas se você quiser fazer um teste na sua casa, brincadeira, umas provinhas, eu vou deixar o link ali embaixo pra você testar também. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye. Bye. A gente decidiu o que é no leite. Se você comprar, misture no leite, tá? Água não. Leitinho. Tentinho. 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 Tentinho.